Você sabia que em 2016, uma criptomoeda atingiu a cotação de 3.299 bitcoins por uma unidade, o que na época dava algo em torno de 2,3 milhões de dólares? Sejam bem-vindos ao canal VUEPA, o canal do velho mais doido da internet. Para você que está chegando agora no nosso canal, por favor, não deixa de se inscrever nele. E para você que já é nosso inscrito, deixa o seu like, deixa o seu comentário, dizendo aí qual assunto você gostaria que eu trouxesse aqui, ou qual criptomoeda você gostaria que eu avaliasse. E todas essas ações que vocês têm feito aqui, têm ajudado muito o crescimento do canal. E eu sou eternamente grato a cada um de vocês. É possível que você já conheça a Zcash. É uma criptomoeda que está bem ranqueada no CoinMarketCap. E hoje em dia, ela faz parte das 50 principais criptomoedas do mercado. Mas então, esse vídeo não é um review sobre esse projeto. Mas a Zcash é uma criptomoeda focada na privacidade, fornecendo aí um certo anonimato nas transações. Nesse vídeo, eu quero compartilhar com vocês um grande pump, uma grande valorização envolvendo essa moeda. O ano era 2018. E o mês era outubro. Eu olhava pela janela e via flores crescendo. Estávamos na primavera. E acessando as redes sociais, todos estavam alvoroçados, estavam ansiosos com a entrada de uma nova criptomoeda na Poloniex, que na época era a corretora líder mundial. E eu me lembro como se fosse hoje, dia 28 de outubro de 2016, a Zcash entrou na Poloniex. Houve uma histeria e haviam poucas moedas em negociação. E quando eu me dei conta, já estavam negociando Zcash a 7 bitcoins. E eu disse pra mim mesmo, nem f*** do que eu vou comprar essa moeda a 7 bitcoins. Só que o preço foi subindo, subindo, 40, 50 bitcoins, 100 bitcoins, 300 mil. Até bater a cotação de 3.299 bitcoins por uma única moeda. Mas só que foi tudo muito rápido. Essa cotação durou por poucos minutos. Mas quando ela começou a despencar, eu comecei a ver aquele negócio caindo, caindo, caindo. E quando bateu a marca de 40 bitcoins por uma única moeda, eu peguei 0.2 bitcoins que eu tinha e comprei lá umas frações de Zcash. E o negócio foi caindo de 40 bitcoins pra 30, pra 20. E aí, como todo bom mão de alface, eu peguei e vendi essa bodega no prejuízo. E esse dia foi muito louco. Eu perdi dinheiro, mas eu me diverti. Mas ficou também um aprendizado de nunca mais entrar numa loucura dessas. Eu não tenho nada contra a criptomoedas Zcash. Eu até considero um projeto bacana. Mas esse mercado de criptomoedas, ele age de forma irracional às vezes. E quando nós vamos fazer as nossas operações, nós precisamos entrar nesse mercado pensando de forma racional. O que eu quero dizer pra vocês é que nós precisamos encontrar de forma racional um momento certo de entrar na moeda e um momento certo de sair. E aí, recentemente nós tivemos aí o boom das DeFi. É DeFi valorizando pra tudo quanto é lado. A grande maioria das DeFi, pra não dizer todas, são apenas tokens Ethereum. Elas não têm nada de inovador. É apenas um token, uma cópia lá do código da Ethereum. E nós vemos essa histeria, esse hype das DeFi. É DeFi valorizando pra caramba e pessoa comprando lá no topo e tomando do Forex. Semana que vem, eu vou trazer pra vocês um outro vídeo falando sobre DeFi. As DeFi são sim, uma coisa bacana. Mas só que o seguinte, existe um hype e esse hype não é saudável. Me lembra muito a situação lá da ICO em 2017, quando houve aquele hype das ICO. A mesma coisa está acontecendo agora com as DeFi. Então se uma criptomoeda subiu muito, meu amigo, não é o momento de você comprar. Porque se você não comprou essa criptomoeda lá na baixa, enquanto estava sangrando, enquanto tinha um monte de gente desacreditando, enquanto os violinos estavam tocando lá e o Titanic estava afundando, você vai comprar essas criptomoedas agora na alta, enquanto o Jack e a Rose estão na proa do navio. E uma outra curiosidade também sobre esse assunto da Zcash. Eu me lembro muito bem que daí depois ela despencou, ficou um bom tempo valendo 0.7 bitcoins, quase um bitcoin. Cada Zcash valia. E a Eobot, que é um site de mineração na nuvem, que minerava até ouro e minerava dólar. Nunca viu um site de mineração minerar dólar, cara. Esses malucos adicionaram a Zcash naquela época pela metade do preço, 0.3 bitcoins. Você pode comprar a sua Zcash aqui muito mais barato. E aí um monte de gente comprou o Zcash lá com eles, trocou pelas Zcash, mas só que não podiam sacar. Ah, que saudade daqueles tempos onde as criptomoedas davam pumps malucos e deixavam as pessoas ricas da noite pro dia. E hoje nós vemos aí a criptomoeda Zcash valendo um pouco mais de 70 dólares. Mas uma coisa eu tenho pra dizer pra vocês. Mantenham-se firmes. Se vocês entrarem em holding uma criptomoeda, sejam fiéis às suas estratégias. Se você tem a meta de vender uma criptomoeda, quando ela atingir, será 50% de valorização, 100% de valorização. Seja fiel a essa meta. Não seja ganancioso. Porque essa criptomoeda, se ela cair, você vai se arrepender de não ter tomado essa atitude. Eu gosto muito de fazer o hold da bola de neve. Como é que é o hold da bola de neve? Eu vou explicar pra vocês rapidinho. Porque tem muita gente que entrou no nosso canal recentemente e não conhece essa estratégia que eu sempre falo aqui no nosso canal. Então vamos dizer, vamos dar um exemplo. Você comprou mil reais de uma certa criptomoeda, que vale um real, ou seja, você comprou mil unidades dessa moeda. Se essa criptomoeda valorizar pra dois reais, o que eu costumo recomendar pro pessoal? Eu costumo recomendar que venda a metade e retire o seu investimento. Porque se essa criptomoeda valorizou pra dois reais, agora você tem dois mil reais dessa mesma criptomoeda. E o que você vai fazer? Vai vender metade. E esquecer aquela outra metade pra sempre. E você vai casar com ela. E você vai estar com o seu psicológico preparado pra holdar essa moeda. Porque ela pode desvalorizar, pode valorizar, fazer o que ela quiser. Que você não vai se preocupar. E essa metade que você pegou, vai repetir o ciclo em outra criptomoeda. E é por isso que eu chamo de hold da bola de neve. Porque aí vira uma bola de neve. E quando vem, você já conseguiu acumular bastante criptomoeda e aumentar o seu capital. Agora, antes de encerrar esse vídeo, eu quero falar pra vocês um pouquinho sobre a nova DAX. Por que que eu gosto dessa corretora? Eu gosto dela porque existe essa possibilidade de fazer trade direto com reais. Por que que eu gosto de fazer o trade direto com reais? Ou de comprar criptomoedas pra hold direto em reais? Porque geralmente as pessoas vão lá e compram o seu bitcoin. Daí depois mandam lá pra Binance. Da Binance trocam pelas suas altcoins preferidas. E aí mandam pra sua carteira ou fazem o seu trade. Eu gosto de comprar direto com reais. Direto com fiat. Porque aí eu não fico com aquele pensamento de ter trocado os meus bitcoins pela altcoin. Principalmente se essa altcoin desvaloriza na sua cotação em bitcoin. Porque no geral, quando uma altcoin desvaloriza, se você olhar a sua cotação em dólar ou em real, você vai ver que a oscilação nessa cotação foi mínima. Geralmente é mínima. Então se eu compro a minha altcoin direto com os reais, eu tiro esse negócio, essa preocupação, e posso inclusive holdar as minhas criptomoedas ou fazer os meus trades mais tranquilamente. Ficou curioso pra conhecer a nova DAX? Eu vou deixar na descrição desse vídeo o link com a playlist completa de todas as aulas pra você aprender a operar nessa corretora. Então era isso, galera. Eu tenho bastante histórias pra contar. Eu tô nesse mercado desde 2015. Já vi várias coisas acontecendo. Se você gostou dessa história da Zcash e quer ouvir outras histórias semelhantes ou outras histórias malucas, deixa aí nos comentários desse vídeo. Sinaliza pra esse velho que você tá gostando desse canal e gostando do conteúdo. Não se esqueça também de deixar nos comentários desse vídeo. Qual criptomoeda você gostaria que eu avaliasse aqui? E as avaliações aqui vão ser porretas, gente. Se tiver alguma coisa errada com o projeto, eu vou falar. Vocês já viram que eu já falei aí sobre o lance do projeto Suncoin. E se tiver outra criptomoeda que ganhar alguma votação aqui e tiver alguma coisa errada, nós vamos expor aqui os pontos positivos e os pontos negativos de cada projeto. Então indica aí o projeto que você gostaria que eu avaliasse aqui. No mais, eu só tenho a agradecer a você por assistir esse vídeo até aqui. E pedir que nós possamos nos encontrar nos próximos vídeos. Agora você já pode comprar Bitcoin e altcoins pagando diretamente com reais. E se proteger no trade com Stop Limit. Conheça a nova DAX.